Organização Mundial Saudia OMS realiza-se o mútuo regional, com o programa de planeamento familiar no cuidado do aborto. Presidente da República José Ramizor, está o mútuo regional de Organização Mundial da Saudia OMS. Quarta-feira, em novembro, está o programa de trabalho de larandeli. O programa é importante, é tudo ligado para a rede de partida. E também é o programa maravilhoso do Ministério da Saúde, que é a rua diretamente ligada à saúde médica. Nós somos um sábado ligado à saúde médica, saúde médica, saúde médica, médica médica, médica médica e médica médica. E a family planning. Também tem a minha tradição e a minha história. Também tem uma barata. E depois eu moro em escala fina, colocado em uma furancia. E o limão, coitado, ainda não é descanso. Saúde é da dieta. Não aguentam. Se isso vem, é da dieta. Então, eu vou estar no último bolo de family planning. Para a rede, diria. E depois, agora é o programa que é dia 3, de detecção, de prevenção para câncer. Câncer cervical. Não é grave ter teve, infeto maraceta, né? E a história de que agora é a prevenção e a vacina da conta de cá. Porque, tanto nem o programa completo, o family planning. Depois da Luma, e o aborto, né? Não é grave ter. Não é grave ter. Não é grave ter. Não é grave ter. Sorumoto Regional Organização Mundial Saudia OMSN participa a Rússia na São Membros Sanoló. Presidente da República, José Ramos Horta, Russo Atu Fornece Nutrição Dia. Bacosso Kwanhutu Noin Ansira, o de Reduz Malnutrição. Reportagem Júlia Durego, Televisão Timor Pós. Tchau.